Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal, olha a minha cara de sono Sabe por que eu tô com sono? É 6 horas da manhã, já tô pronto pra viagem, tamo terminando de arrumar as coisinhas E quem segue a gente lá no Instagram sabe, se você não segue você tá perdendo hein meu parceiro Leo Underline 0990 Preparações, segue lá que você vai acompanhar tudo Sabe pra onde eu tô indo? Santa Catarina Navegantes, lá na oficina do meu parceiro João, MMJ Motos Preparações, vou colar lá, vamos aplicar um curso de mecânica lá em Santa Catarina Vai dar uns 800km rapaziada, Startia já tá aqui ó, calibrada pra viagem Então vamos lá, Startia né, voltou tudinho original, tudinho, tudo, tudo, tudo A frente não fui eu que quis pôr branca, era a única que tinha, mas a gente vai pintar, para a lama vamos pintar Pessoal, a motinha pra viagem é aí ó, tô usando tudinho original mesmo pra gente não ter problema Pneuzinho ó, nos pelinhos ainda, tá vendo ó Trocamos freio dianteiro, fiz o freio traseiro, retificamos o cubo e trocamos a lona Ó o pneu traseiro ó, também no pelinho, coloquei ontem Vai ter o que, 20km rodado Escapamento original pra não fazer barulho, eliminador de rabeta aqui ó É original, eliminador não né, o parabá aqui original pra não ter problema Bauzão, aranha Suporte de celular com carregador, óleo trocado é claro né E o negócio é o seguinte, tô com a mala arrumada aqui pessoal Vou levar esse aí, produtinho aqui ó, tomara que a gente não tenha que usar ele na pista É aquele vacina de pneu sabe, ele veda e enche Não, ele enche, é ele devia vedar e encher né Encher e vedar não tem como, porque o furo vai tá ali e não vai dar pra encher Mas é isso, viagem longa aí pela frente Rapaziada, esse daqui ó, o nosso piloto aí ó, dos pegs da viagem agora né velho Ó, coloquei um acolchoado aí pra não doer o bumbum né Porque você tá ligado que a viagem que eu mostrei pra ser de 400km era mentira né Você tá ligado que vai dar uns 800 né Marcha Pessoal, prepara a janta aí que não é até chegando Achei que ia chegar duas horas da tarde e que ia pra praia Aí na hora que a gente colocou lá iniciar rota 735km Já fui lá, troquei o pneu, troquei o freio Daí eu falei, o que mano, o bagulho vai se estender Então a caixinha, eu vou no peito mano Vou aqui de lacinha assim ó A gente vai ouvindo uma musiquinha Dá um nozinho na ponta hein E né, vai por esse acolchoado aqui mano, pra não doer o bumbum Primeira viagem longa do menino aí ó Primeira hein Só foi pra praia só, 400km? Só praia só Pô, Santa Catarina, passar ali por Curitiba Ó, mandaram aqui no Instagram pra não passar ali 299, beleza mano? Vai suave mesmo, vai no pique dos 160, 170km por hora só Não vai bater quinta não Não, pode bater, mas acelera tudo Então vamos? Falou? Marcha Falou rapaziada É nóis Povo, já tamo aqui em Paraná Como fala Paraná? Sotaque dos Paranaenses Ah, só sei que o sotaque aqui de Paraná é muito legal Já andamos Uns 300, 50, 400km já né Já deu uns 400km, vamos ver no painel da moto ali A moto tá parecendo um varal, caixinha de som carregando Joaquim? Mortinho Andamos 319km só Lely Esse aí tá falando aí que andou bastante Oi que vergonha 319km, liga o painel da moto pra você ver que coisa feia A estarteira tá moena aqui de andar 319km só, cara Nossa, pai amado Tem mais 400km e pouco Vamos, marcha né A estarteira tá carregada até o talo Como que é que o cara chamou ali no posto O negócio azul Aquele bagulho que põe em cima do cavalo De cela Tem um bagageiro pro cavalo sentar em cima A cela, ele falou Colocaram até a cela aqui no bagulho Olha, se não fosse essa cela aqui Tava doendo mais a bunda ainda, não tava? Acho que ajuda um pouco, rapaziada Vamos meter marcha aí, ó Nós tem que chegar lá até essa água terminar de descongelar Ih, já terminou, mano Vou congelar ela de novo Marcha Tchau, obrigado Ô filho, chega de andar hoje? Chega Mas pelo menos o fim da noite O fim da noite vai ser bom Já que a gente pegou um quartinho de motel pra nós Uma suíte Hã? Que? Olha que quarto de motel Que bom pensar Ela já vai tirar a roupa e já Fazer um nudes aqui Rapaziada Chegamos aqui em Navegantes Já fomos ali conhecer a oficina do parceiro João E já viemos descansar, mano Por que falar, hein? Tá cansado, velho? Você tá doido, menino Rapaziada Quando a gente tava lá na oficina Olhando o mapa, né? Quanto que a gente tava dando? Quatrocentos e pouco, né? Aí depois ontem Vamos, vamos Puxamos lá Setecentos e trinta e pouco Mas ele já tinha combinado Já tinha fechado comigo Não tinha como desistir É brasileiro, filho Tudo, teve um cara Conta aqui que o cara da Fazer Daí parou, né, mano? Daí tem um cara da Fazer lá, né? Como que eu falava? Ele perguntou se eu tava precisando de ajuda Você tava quebrado Você tava precisando de ajuda De alguma coisa, né? Falando, não, é que nós tá indo viajar E nós parou descansar, cara A caminhada é longa Mas vocês vai pra onde? Ah, nós vai pra... Santa Catarina Santa Catarina Mas com essa moto vocês vai? Seis dois engarupados nessa moto Zoando com nós Zoando com nós o cara da Fazer Mas se liga Mano, nós tá com o baú O baú é largo Não é o baú pequeno É o baú que sai pra fora da moto Tá ligado? Mas um monte de coisa Engarupado no mais tarde manca Mas vocês dois nessa moto, Lélia? Lazarinha Foi, foi nós dois mesmo Se liga só Nós tá aqui na beira da pista No hotelzinho Tô até me sentindo gente hoje Cheguei Viu? Não dá pra ver a praia Mas viu? Deixa eu mostrar o do cartão aqui Eu não sei nem ser chique Mas chegou aqui Daí eu cliquei no bagulho aqui Não acendi a lâmpada Aí o Lely falou assim Tem que pôr o cartãozinho aí Eu peguei Coloquei o cartão aqui, ó Caramba Aí a luz acende É chique o quarto Mas foi caro, hein? Nós tava procurando Uma pousada baratinha Viu? Falar pra eles Que foi até no motel ali Pra ver se era mais barato É 90 pau O outro catou o motel lá Uma pernoito lá É 50 reais, filho Que é 100 reais 90 reais duas horas 90 Duas horas Duas horas também Pra eu me lavar meu pé Do carro aqui da Itália Daí, né? Pagou Acho que Era 170 Fez 160 Rapaziada Um quartinho de hotel Tem O quarto é da hora O quarto é chique Mas eu não sou chique não, mano Eu... Amanhã vai dormir na rede Vocês vai ver Que foi de última hora Mas amanhã vai dormir na rede Na simplicidade total Chegamos aqui, né? Vai descansar Bebê Agora vai encher a cara Bebê tudo Você vai beber tudo, cara Nada O agrado é uma cama E o banheiro Pra você tomar banho Tem água que subir Rapaziada É isso Tamo junto Aquele abraço Videozinho tranquilo aí Falando pra vocês Que a gente veio pra Navegante Santa Catarina Amanhã sábado e domingo A gente vai estar dando o curso E eu acho que Domingão a noite mesmo Não é realmente margem Vai Muito caro aqui, velho Não dá, mano Não dá Tipo frejú Se você vai ficar aqui Até segunda Vai ter que dar outro curso Pra pagar o hotel Mas É isso, rapaziada Tamo junto A viagem deu tudo certo Mano, não teve nenhum Empreguiço, né, mano Nada, nada Foi tranquilo a vinda E é isso Tamo junto Valeu, parceiro Lely Foi tão bem Foi tão bem Primeira viagem Da menina A mãe já fica como É nóis, rapaziada Tamo junto